Olá, hoje é segunda-feira, 18 de maio, e nós chegamos ao vivo com os donos da bola. Para quem não sabe, Andressa Lopes está de férias e, portanto, nas próximas três semanas, eu estarei aqui com vocês e, claro, sempre ao lado dele, meu companheiro. Boa tarde, Antônio Carmo. Boa tarde, Renato. O pessoal não muda de canal, calma, espera um pouquinho. O Renato é bom pra caramba, sabe tudo, futebol fica um pouco mais feio, lógico, né? Com o Andressa fica mais bonito, mas nós vamos aqui falar muito de esportes, de futebol, hoje, principalmente do Taubaté. E para você, meu caro Renato, seja bem-vindo, é um prazer. Já fizemos aqui o jogo aberto, regional, nas férias da Andressa Lopes, que vai dar folga para a gente aí. Durante três semanas, só depois ela volta. Enquanto isso, eu e o Renato vamos tocando a bola por aqui. Seja bem-vindo, viu, Renato? Obrigado, Carmo. E como o Carmo disse, hoje vamos falar muito do Taubaté, porque está aqui com a gente, mais uma vez, o gerente de futebol, Gilcinho. Gilcinho, muito boa tarde, obrigado pela presença outra vez aqui. Boa tarde, Renato. Boa tarde. É sempre uma honra poder falar sobre o Taubaté com vocês. Obrigado, Gilcinho. Olha, além do Taubaté, hoje também tem os resultados do esporte no fim de semana, a vitória de Filipe Toledo na etapa do Mundial de Surf, disputado no Rio de Janeiro. E você sabe, a partir de agora, já pode participar do programa, envia sua pergunta ou comentário para o nosso Facebook, que é o facebook.com, os donos da bola vale... Peraí, peraí, que eu estou perdidinho. Facebook.com, os donos da bola, é isso mesmo. Olha, e o domingo foi de festa no Joaquinzão lotado. Além de comemorar o acesso à Série A2 junto com a torcida, o Taubaté ainda garantiu o direito de decidir o campeonato em casa. Veja aí. Nesse domingo, o passeio em família tinha endereço certo, o Joaquinzão. Já viu o Borrão cair, já viu o Borrão subir, nós estamos de volta, agora ninguém segura mais. E para o Seu José, é um orgulho trazer os netos para torcer pelo time do coração, ainda mais pela boa fase do Taubaté. A gente está esperando muito tempo já, a gente acompanha muito, desde quando ele doelou com o Seu José, que subiu para o especial, depois caiu de novo, a gente está sempre torcendo aqui. Tem algum palpite para o jogo de hoje? A gente espera uns 2x0 para poder completar a alegria, fazer a festa mesmo. E as mulheres não ficam atrás. As torcedoras do Alve Azul mostram que elas também sabem apoiar o time. Hoje é um dia especial para o Taubaté e a gente espera que tudo dê certo, sempre dá. O clima era de festa com o acesso do Taubaté à Série A2, mas estava em jogo também a chance de decidir o título em casa. E por isso o Taubaté pressionou o Primavera, mas o primeiro tempo ficou no 0x0. Gol que não demorou muito para sair no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Rodrigo Soares acertou um belo chute de fora da área, 1x0. E olha que o Taubaté poderia ter ampliado o placar. Chances não faltaram, mas o 1x0 já era o suficiente. Na sexta-feira a gente estava fazendo um treino de finalização e a gente aposta até para estimular o acerto, né? E eu estava ganhando e estava brincando com os companheiros, pô, vou acertar, no jogo vai sair, no jogo vai sair. E peguei muito bem na bola, do mesmo jeito que ela veio ela voltou. De direita, que não é minha perna boa, mas fui feliz e consegui fazer o gol. Isso é o mais importante não só para mim, mas como para o time todo. Com a vitória, o Taubaté terá a vantagem de fazer o segundo jogo da final no Joaquizão. Será a primeira final da história centenária do Burrão em seu estádio. Uma final com dois jogos, tem que comemorar bem o acesso, mas só que tem um objetivo maior, né? Futebol é assim, acho que todo esporte de alto nível é assim. Você tem que estar a cada dia buscando mais objetivos, motivação para estar sempre conquistando as coisas. Nós estamos aí há 11 jogos invictos, não perdemos nenhum jogo dentro do nosso estádio, então acho que foi merecido o acesso e acho que a cidade de Taubaté merece o título. Grande Taubaté. Gilson, quando terminou a primeira fase, vocês, claro, tinham confiança, o time era muito forte, mas o Taubaté sobrou agora no quadrangular final, foram 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates. Nem vocês esperavam uma campanha assim, né? Sim, nós começamos o campeonato com altos e baixos, mas a partir da partida, como o Ito falou, depois da volta do Paranguense, a equipe veio numa crescente muito grande e acabou muito bem a primeira fase. Então a gente já sabia, assim, a gente não podia passar isso para os jogadores, mas a gente já sabia que o nosso time era um dos favoritos ao acesso. E claro, eles mantiveram a mesma performance, claro, a gente achava que a gente ia subir com 14 pontos, não. A gente acreditava que entre 10 a 12 pontos a equipe era capaz de fazer, mas foi uma grata surpresa. Eles mantiveram o mesmo alto nível que tiveram no final da primeira fase e o resultado final foi esse. E foi administrando, né, Gilson? Porque começaram ganhando fora, ganhou em casa, um empate, outro e tal. E foi assim. Gilson, a gente recebeu aqui no final do ano passado muitas perguntas aí no Facebook, o pessoal perguntando para a gente sobre, bom, quem do Vale do Paraíba, qual o time melhor arrumado? A gente, inegavelmente, sempre falou do Taubaté, porque vocês começaram antes, montaram uma estrutura, arrumaram a casa e trabalharam em cima disso. Não deu certo no começo, né, com o Edson Vieira, mas foi ele que montou esse time, que acabou subindo com o Ito Roque. Naquele momento da turbulência, saída do Edson, você assumiu o time num jogo só contra o Juventus, aí veio o Ito Roque. Você temeu ali por uma descontinuidade, que de repente a coisa se desarrumasse, Gilson? Primeiro, quero parabenizar toda a nossa diretoria, porque não foi fácil assumir em outubro, já em novembro, ter que correr com uma casa totalmente desarrumada e conseguir fazer uma montagem de uma equipe. E a vinda do Edson foi muito importante para dar credibilidade a essa nova diretoria. Eu acho que sem o Edson a gente não conseguiria montar uma equipe, porque muitos jogadores estavam desconfiados em vir para jogar no Sport Club do Taubaté. Infelizmente, o começo não foi aquilo que a gente esperava, e acabamos tendo que trocar o Edson. Acho que foi o momento certo. Depois, com a vinda do Ito, ele conseguiu arrumar a casa e fez com que a equipe se tornasse essa equipe vencedora que é hoje. Mas, como eu sempre falei, durante o percurso, você vai ter erros e acertos. E durante esse momento, não adianta você ficar justificando, você tem que trabalhar, correr o máximo possível para poder colocar a casa em ordem. Então, foi isso que a gente se preocupou em fazer. E, assim, é o resultado final que te dá a prova. Se você errou, acertou. Se a gente não tivesse tido acesso, a gente tinha fracassado. E, a partir da hora que a gente teve esse acesso, mostrou realmente que tudo que a gente fez desde o começo, o resultado final foi esse, presenteando a nossa torcida, que há tanto tempo estava esperando um acesso para a Série A2. E, graças a Deus, agora no final a gente conseguiu dar essa alegria para os nossos torcedores. Gilcim falou da diretoria, né, Renato? O presidente Hélio Marcones, que está em São Paulo agora, né, Gilcim? Está nesse momento lá, está tendo um conselho evitado com o Votoporanguense, para definir horário e tal, essas coisas. Os dois jogos contra o Votoporanguense, já se sabe que o primeiro jogo será no fim de semana lá em Votoporanga e o segundo jogo daqui 15 dias em Taubaté. Então, o presidente Hélio, toda a diretoria do Taubaté, e acho legal também que a cidade parece que, dessa vez, se uniu, Gilcim, um ou outro, lógico, sempre joga contra, mas você teve o apoio do prefeito, né? O Ortiz Júnior te ajudou, esteve com vocês. Qual foi a importância dessa chegada de todo mundo aí? Demais, acho que, como você falou, o Ortiz Júnior nos ajudou demais, nos ajudou demais, abriu as portas, as empresas, né, acreditou nesse novo planejamento. Então, a gente só tem que agradecer e a cidade abraçou. Claro que no começo do campeonato os resultados não começaram a vir, todo mundo ficou muito preocupado, mas a gente sabia que a gente tinha condições de batalhar, tinha condições de buscar esse resultado positivo. Então, a gente só tem que agradecer a nossa torcida, que nos apoiou desde o começo, foram em todos os jogos fora de casa, né? Se tivesse quatro torcedores, mas eles foram em todos e fizeram essa festa, nessa reta final. Ô Gilson, agora, aquela viagem para Barretos, né? Muita gente contava até que ia ser o jogo mais difícil do Taubaté, porque foi com cinco jogadores reservas, né? No entanto, porque até pelo tempo de viagem, ia a volta para o jogo contra o Primavera. Como é que foi aquela decisão nos bastidores, de, de repente, ter que jogar tudo para o último jogo aqui no Joaquinzão? Então, foi complicado, mas acabou que vocês confiavam muito na força do elenco, né? Não, confiávamos. O Ito, na segunda-feira, ele veio conversar com os integrantes da comissão técnica e colocou isso. Ele falou que era muito difícil trazer todos os jogadores, porque se precisássemos de um jogo em casa, a gente teria jogadores com condições físicas para poder realizar uma última partida. Mas em nenhum momento, até antes da partida na rádio, eu conversei e dei como resposta para o torcedor, que em nenhum momento a gente abdicou da partida de Barretos, jogando todas as fichas no domingo. A gente tinha completamente, assim, noção do elenco que a gente tinha e que era um elenco fortíssimo para buscar o resultado que a gente precisava em Barretos. Isso eu falei até antes da partida, porque foi uma equipe leve, uma equipe de marcação e foi uma equipe que precisava naquela partida. Então, e jogadores que tinham, teve os três contratados para a reta final, jogadores que jogaram boa parte do campeonato, então mostrou que o nosso elenco era forte. O Ita apostou nisso. Estratégia vencedora, né? Isso aí é de saber como andar, né, Renato? Saber como comanda um grupo, saber a importância, se poupar jogador num determinado momento e confiar nos que entraram, né? Confiar no elenco. Acho que ele sabia o grupo que ele tem na mão. Então, isso aí prova. Claro que quem estava de fora, difícil ter o entendimento disso, mas só quem vive o dia a dia, que sabia que a gente teria certeza que o resultado viria. Ó, queria agradecer aqui a participação já do Célio Fernando Barbosa, do Nando Meirelles, do Marcos Marton, todos aí, parabenizando o Taubaté. Lembrando que o nosso Facebook está aí, não vou errar agora não, ó, facebook.com.br, os donos da Bola Vale. E daqui a pouco a gente volta no nosso bate-papo aqui com o Jusinho e tem também os resultados do esporte no fim de semana com destaque para a vitória de Felipe Toledo, o surfista de Ubatuba no Mundial de Surf. Até já!